Tem carnaval, tem carnaval, eu tenho o Fusca e o Piolau São Flamengo, tem uma liga chamada Dereza Moro no país do Rio de Janeiro Atenção a ver o poder, ver o poder, por nada, beleza Atenção a ver o poder, ver o poder, ver o poder, ver o poder Tem carnaval, carnaval, eu tenho o Fusca e o Piolau